Fala aí galera do canal! Beleza? Galera, sei que eu não tenho que postar vídeo porque o telefone quebrou Eu tive que contar com o tássico de baratíssimo Você pode ver que a qualidade do vídeo não é uma das melhores A gente pode ver aqui, tem sombra, tem umas coisas que tem que melhorar Vou melhorar durante esse meio tempo Galera, vocês estão me perguntando muito O que aconteceu com a loja? Não desiste não! Eu continuo postando vídeos aqui, galera Vão desistir de meus sonhos e meus objetivos na loja O que aconteceu com a loja, galera? Que eu tirei a loja daqui, dentro de coletado, no meu bairro Puxo em outro bairro, no asfalto O que eu tenho que filmar, mais ou menos um mês Sendo que o dono da loja, ele pediu a loja Para mim Eu tive que pegar a loja a ele, porque ele teve que vender a loja E eu peguei, para a minha sorte Ele tinha a loja do outro lado da rua Eu passei para lá Eu fiz vídeo da outra loja da rua Só que eu não postei, vou postar para vocês Vou estar mostrando aqui do ladinho A foto da outra loja Galera, não desisti dos meus objetivos, entendeu? Eu fiquei mais ou menos nessa loja Em torno de dois a três meses Nessa loja, entendeu? Em torno de dois a três meses Deu certo, deu Deu recrutado, vim Só que o dinheiro que entrava É, só para pagar a despesa da loja Entendeu? É... Para pagar a despesa da loja É... Estava sem empregado Eu e meu esposo Então, não tinha como investir muito Mas eu tive que entregar a loja É... Tinha três... Três televisões Quatro videogame, entendeu? É... Não estava conseguindo Tirar aquele lucro bom Porque não tinha muito aparelho O que aconteceu, galera? Que eu vou voltar tudo do começo Do zero, entendeu? Da raiz Da pele Do sangue Da onde tudo começou Na casa da minha mãe É... Estou fazendo essa forma da loja, entendeu? Para ficar um ambiente maneiro, bacana Vou estar postando aqui a reforma da loja Como está ficando para vocês A foto da loja Galera É... Quero fazer uma coisa bem agradável Algum ambiente agradável para os clientes, entendeu? Vou estar postando para vocês também, galera Como fazer a iluminação ideal para a loja Para não cansar a vista dos clientes É... Decoração Dispulsa daqui a... Do Sasuke Do Naruto Entendeu? Vou estar assinando também, galera Como fazer, galera Ó... A espada do Zabuza A decoração da loja Chama a atenção dos clientes, entendeu? O cliente que gosta Vai querer jogar, entendeu? Está assinando também, galera Para fazer com uma... A Shuriken Ó... Não levei de fazer Essas coisas que a gente acha que é boba Tipo assim... A... Acha que é boba A chama mais um cliente A gente chama a atenção Quando o cara vai tirar uma foto A gente fala Caraca, vamos ver onde é isso Onde foi essa foto Pode estar no Facebook, entendeu? Isso vai ajudar muito a chamar mais A atenção dos clientes É... Galera... É... Você sabe que uma cadeira games Ela está em torno de 700 reais A 1.500 reais A mesma data, né? É... Tudo que eu preciso fazer Para não fazer uma cadeira normal Eu vou fazer... Estou fazendo uma cadeira games É... Estou gastando aí até agora 30 reais nessa cadeira game Game Entendeu? Está sendo barato, entendeu? É uma coisa simples fazer Depois que a cadeira games estiver pronta Vou estar mostrando para vocês Como que faz Para vocês botarem na sua loja E não sai caro Achando que não sai caro não Que não sai caro não Que não sai caro não Sai barato, entendeu? Eu quero gastar em torno dela Mais ou menos uns... 70 a 100 reais De uma cadeira games 70 a 100 reais Eu fazendo, entendeu? Vou estar mostrando para vocês Como fazer essa cadeira Entendeu, galera? É... Eu acabei de ser muito Coração Para o incentivo de vocês Pô, você está falando Não desiste não Dos seus sonhos Entendeu? Agradeço muito, galera Pô, graças a vocês Eu estou aqui Primeiramente, graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Bota um Deus na frente Para as coisas dar certo Para Deus Para esperar Então, galera Não desista de mim Que eu não vou desistir de vocês Então, vou continuar postando um vídeo Então, se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Dê aquele joinha legal Estou vendo que não gostou, mano? Ó Estou bem sério Estou bem sério Isso serve melhor Para a gente crescer Entendeu? Então, se inscreva no canal E vamos lá para o próximo vídeo Aperta no botão aí Valeu!